Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Station Bedrock trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje vai ser um minigame novo, galera Sim, hoje vamos fazer do Noob ao Pro na melhor addon de Naruto, galera Sim, mano, e como funciona do Noob ao Pro? A gente vai ter 30 segundos pra fazer uma construção de Naruto Depois vamos ter 3 minutos E por último vamos ter 6 minutos Então a gente vai do Noob ao Pro pra fazer uma construção de Noob e depois uma construção de Pro Tudo isso na melhor addon de Naruto Bom, então se você quer mais nesse minigame, já deixa o seu like Que isso nem motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho Tô postando 3 vídeos por dia pra você não perder os vídeos Mas o seu like tá aparecendo aí na tela E se você quiser a continuação, comente o próximo anime pra gente tá fazendo do Noob ao Pro, beleza? E bom, pra participar desse minigame que eu faço pela primeira vez Eu tô aqui com a Gabi, fala aí Gabi Opa, e aí gente, aqui é a Gabi Eu também tô com o Rinos, fala aí Rinos E aí cara, de boa? Mano, então, hoje vamos fazer do Noob ao Pro do Naruto Jedi Vou explicar pra vocês, já expliquei pros inscritos como funciona Primeiramente a gente vai ter 30 segundos pra fazer uma construção de Naruto Depois vamos ter 3 minutos e por último 6 minutos Aqui no dropper tem vários personagens de anime E o personagem que você pegar você vai ter que desenhar Mas nem tudo aqui no canal é um mar de rosas, né rapaziada? A gente vai ter que tirar um PVP pra ver quem vai ser o primeiro Isso, você para de olhar Para de olhar, para de olhar, para de olhar Eu não tô olhando, não tô olhando Vamos, vamos, vamos Então vamos, galera Tá, vem aqui pegar o baú Tá, xeringã Tem Ô, quem fez esse mapa foi a Gabi, tá gente? Aqui, ó A Gabi que fez esse mapa, tá rapaziada Então... Ficou muito bom, né? Não Não Vamos, Rinos, vamos, Rinos Tá me tirando com ele Pra hoje, Rinos? Ó, eu vou contar até 3 Se você tivesse em xeringã eu vou te matar, véi Mil milhão de anos depois E valendo, foco o Rinos porque ele é lerdo Ninguém mandou Ah, Gabi, você quer vir PVP comigo, mano? Mano, a Gabi de vez ela focar o Rinos primeiro E depois se caiu E ela não Ela vai e vem bater em mim, né, véi? Ô, Gabi, tinha que ser, né? Você tá na frente Beleza Nossa, véi Eu não, não, não Mano, eu acho que eu vou ganhar, mano Porque eu tô automaticamente batendo os dois ao mesmo tempo E se tivesse bloco eu iria tapar os dois Beleza? Agora vem, Gabi Gabi, tu vai ser... Tu vai de... Então, né? Quase deu, né, galera? Eu só fiquei com 21 de vida, né? Só isso, né? Só isso Vamos ver qual personagem eu vou pegar aqui E... Bem Vamos ver Eu peguei o Naruto Boa, e você, Gabi? Você pegou? Sakura Sakura, nice Vamos ver o Rinos Rinos, você tá com o Niki bugado Sai, Rinos Sai Niki bugado Aí, galera Vamos ter 30 segundos pra fazer, então O Naruto O Sasuke E a Sakura Vocês estão prontos? Peraí Vamos pegar os blocos Não, né? Estão prontos pra pegar os blocos, né, cara? Burrão Aí, galera Todo mundo já pegou as coisas? Sim Então eu vou cronometrar, hein? 2 3 E tempo na tela, galera Meu Deus 5, 6, 7, 8 Beleza Caraca, mano Ai Cara, eu tenho que conseguir fazer esse Naruto legal, pelo menos, véi Eu também Tenho que fazer a Sakura aqui Nossa, mano Tá, galera Ai Meu Deus Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Tem só alguns segundos, galera Ai Tempo Acabou, 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 acabou Caraca Mano, o Naruto ficou muito feio, mano Deixa eu ver Meu Mano, olha essa Sakura, véi Acho que ficou o mesmo nível do meu, mano Lembrando, galera Vocês que vão decidir por rodada qual ficou melhor Então se você acha que na primeira rodada ficou a Gabi Vocês fazem assim, ó Tipo assim, ó 1 Gabi Aí vocês fazem, tipo, 2 É Crazy 3 Rinos E vocês fazem, tipo, isso nos comentários, tá ligado? Pra gente saber quem tá ganhando Então, bom Esse foi o desenho da Gabi em 30 segundos Esse daqui foi o meu em 30 segundos Meu Jesus amado E esse daqui foi Cara, me fez uma perna, Rinos Por que você fez uma perna, cara? Nossa, mano Tá bom, mano Então, agora é a hora da gente destruir todos os desenhos Porque, infelizmente, a vida não é um mar de rosas E sempre reinicia o desenho do zero Então, bora quebrar os desenhos Aí, galera Agora vamos, então, pra segunda rodada 3 minutinhos em 3 A moto tá até passando Tá comemorando, né? 3 2 1 Tá valendo, véi Eu vou até colocar essa roupa aqui de Naruto Beleza Só pra compreender um pouco, mano Tá ficando atrajada, hein? Ô Cara Eu vou tentar fazer uma coisinha bonita agora Eu não sei se vai dar certo O que eu tô tentando fazer, tá ligado? Mas Beleza Mano, vocês que são acostumados a fazer boneco É que eu não faço boneco, tá ligado? É Vocês deixam quanto de Tipo de Deixa eu dar É Como eu posso falar De altura das pernas, véi Não sei Eu não tô fazendo ele em pé Você tá fazendo deitado? Não Eu tô fazendo só a cara Eu não tô fazendo o corpo Então você vai ter 3 minutos pra fazer só a cara, Gabi Ah, agora é 3 minutos, né? Você é louco Não sei informar Não, ele tá muito titãzinho, véi Vai ficar tão... Nossa, o meu tá muito titã, véi Beleza Mas como o tempo é meio curto, né? Eu não posso vacilar Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza Vou fazer só com 6 Caraca, mas se eu conseguir fazer um Naruto bonitinho aqui, mano Em 3 minutos eu vou ficar muito feliz Só isso que eu quero Caraca, só milagres O meu Naruto vai ser um titãzinho, tá ligado? Titã? Aham Tá, vamos puxar Mano, é a água de ataque a um titã Ah, velho Mas é que o meu Naruto é meio doido, né, mano? Infelizmente, né? Ele bebeu muito todinho? É Mano, eu vou fazer o meu Naruto deitucinho, véi Vai ficar muito engraçado Não, coi É sério Você não vai meter uma dessas? Vou Docinho, Naruto deitucinho Caraca, mano O meu Naruto tá muito bom, mano Ah, eu não consigo colocar os blocos Eu tô colocando errado, véi Nossa, mas eu acho que não vai dar tempo de eu terminar o meu Naruto Ou ele vai ficar sem braço, tá ligado? Beleza O meu, eu acho que vai ficar meio sem cabelo, só Meu Deus do céu, mano Um vai ficar sem cabeça, outro vai ficar sem braço Ai, galera Beleza É isso, mano Eu acho que o meu não tá tão feio Só que, tipo, eu não fiz ele de pé, né? Então O meu tá sem braço, véi É, aí complica, né, coi Vai complicar muito, véi Calma Alguns segundos Três segundos Acabou Acabou Deixa eu ver o seu primeiro, Gabi Meu Deus do céu, mano Olha, eu fiz a toda cabeça, olha Gabi, isso é tudo menos uma sacra, né, Gabi? Você teve três minutos pra fazer uma cabeça É, eu vou crampinchar no próximo Então tá, esse aqui é o meu? Um titã, mano Vou até mudar a skin aqui pra mim olhar Nossa, meu Deus Olha o meu aqui, Gabi Meu Deus Eu tô com a sua mão Mano, eu tô com a sua mão Fazer aqueles bonecos pequenininho cabeçudo, véi Ah, mas eu acho que o do Rinus foi o melhor da gente, véi É, ficou da horinha Ô, Rinus, eu vou lá copiar a sua medida, mano Ele deixa um Um, dois, três, quatro Ele deixa quatro Olha aqui Seis E quanto de bloco você deixa? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco negócios Um, dois, três, quatro Rinus, eu vou... Cinco negócios Dez de quinto Eu vou copiar, tá, Rinus? Tá Então, galera Vamos, então, pra última rodada Aí, galera Vamos pra última rodada E eu vou começar a cronometrar, hein Calma aí, deixa eu só fazer um negócio Não, não deixa eu fazer nada Um, dois, três, valendo Você tá achando que a vida é um mar do quê? De rosa Então vai continuar achando Beleza Mano, quanto se faz no seu dia de distância, ô, Dino? Dino, não! Rinus E que Dino é de dinossauro? Quanto você faz? Dois, três, quatro, cinco, seis Tá Sete E aí, dinossauro? Me ajuda aí, véi Pô, é que Rinus é de dinossauro Fala a verdade Não, e aí, Rinus? Me ajuda, velho O que que foi? Por favor Quanto você faz seu boneco? Dois, três, quatro Nossa, você vai lançar uma dessa mesmo? A perna ou o corpo? Ou tudo? Mano Não sei Ah, o meu tá grandão, velho O meu vai ficar grandão, velho Desculpa, galera Eu falei na missão, tá? Beleza Mano, eu ri Dino foi melhor Cara, que não foi na maldade, velho É que Dino é de dinossauro Eu errei na medida Pera, um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito, mas oito não tem o meio Puta merda Deu ruim Pô, galera, eu acho que o Crazy tá meio louco essas construções Ele falou que Dino é de Dino De, de, Rinus não é de dinossauro? Rinocerão Não, pera Ah, esquece, mano Eu tento me explicar e só piora, mano É, pois é Não, esquece, velho Ah, mano Ah, mano O meu Naruto bomba Ah, o meu Naruto tá gordo O meu Naruto tá gordo, velho Não, foi mal Vou ter que refazer aqui, mano Meu Naruto tá gordo, velho Meu Jesus amado Mano, é o Naruto balofinha, velho Ah, me ajuda, Dinos Dinos Me ajuda, Dinos Ah, mano Mano, eu já perdi um minuto dessa palhaçada Para aí, velho Me ajuda, pelo amor de Deus, cara Ô, Dinos Me ajuda, Dinos Olha A perna A perna é Um Ah, o seu tá mal bonitinho, mano Só que, velho Um, dois, três, quatro Quatro E bloco Não, já era Tô fazendo aqui o meu do meu jeito, mano Dinos no que me ajudar, Dinos Meu Deus Caraca, Dinos, mano Tu é muito malvado, mano Um, dois Três Quatro Mano, Dinos é complicado Seis Mano, e o meu vai ficar cabeçudão ainda, velho Meu Deus do céu, mano Tem quanto tempo ainda, Crazy? Mano, já passou dois minutos e meio, velho Sabe que eu já fiz o meu Sasuke inteiro? É o quê? Ele fez o Sasuke Fez o Sasuke anão, né? Sim Ah, bom Você vai fazer um Sasuke anão com tudo isso de tempo Pois é Não, mano É que não tem só isso, tá ligado? Uhum Entendi, então Cara, você me deu uma baita ideia, tá ligado? Concreto Ai, velho Você me deu uma baita ideia, mano E aí, Dinos Me ajuda aí, Dinos Meu Sasuke é emo Dinos, me ajuda, Dinos Caraca, mano Dinos não me ajuda, galera Você tá vendo como muda lá? A diferença das duas pernas é um, dois, três Mano, ô Dinos Você não vai me ajudar, Dinos O Koi vai chorar Ué, mano Meu naru tá muito feio Galera, eu não manjo fazer boneco, mano Se você, tipo, souber algum canal aí Que é acostumado a fazer bonequinha, essas coisas Me recomenda, velho Pelo amor de Deus Eu preciso saber fazer bonequinha, velho Recomenda pra mim também E aproveita e passa o meu canal Meu Deus, não passa não Vou logo cortar Só pra deixar de ser boba Vou logo cortar Ah, não Peraí Aí Eu espero que eu não erre na medida Mano, meu naru tá muito cabeçudo, velho Mas pra ele não ficar tão feio Eu vou fazer algo bem bonitinho Um, dois, três Quatro Mano, eu vou fazer algo bem bonitinho Pro meu naru não ficar tão feio, velho Mas eu tenho certeza Eu tô fazendo suzão Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feio Eu sabia que você ia fazer isso Beleza? Mano, a minha sakura Eu acho que ela não tá muito feia Ela não tá tão feia Ah, mano O meu naru fez o projetinho, fellas Eu só não sei como que eu vou fazer o cabelo dela Mano, a minha naru fez muito projetinho, velho Não é possível Beleza Caraca, mano Não vai ficar Não vai dar certo, velho Você fez um naru tanão também? Não Tá me tirando? Você acha que eu sou o rinus? O rinus ou o dinos? Então, né Agora vocês me confundiram, galera Vocês conseguiram Eu consegui o que eu queria O dinos Mano, tá muito feio, velho Mano, tá muito Mano, vocês não tem noção, mano Tá muito A minha sakura, ela também Eu acho que eu Mano, o meu tá muito feio, velho Bom, eu tenho três minutos Então, eu vou ver o que eu consigo fazer Nesses três minutos Meu Deus, mano Cara, meu Deus Tá passando até uma moto aí pra comemorar Nossa, velho Beleza Ai, velho Tá, aqui Foi safe Mano, calma Ai, galera Não vai dar nada certo, mano Meu Deus Ai Ai Ai, galera Mano, nossa, velho A frente do cabelo da minha sakura Tá muito estranho Mas você sabe que é tipo Muito estranho Mano O meu O Naruto é um gol, mano O quê? Ele é um gol de Tokyo Ghoul, mano Mano Mano, a minha sakura tá bonitinha Caraca O meu Naruto tem um gol de Tokyo Ghoul, mano Ele tem Meu Deus do céu, mano Galera, deu tempo, tá Só pra avisar pra vocês O tempo parou agora Nossa, velho Eu achei ainda que o meu ganhou, mano Vamos ver a sakura primeiro Mano, e essa boquinha da sakura Por que a sakura tem um sorrisinho assim De lado, tipo Meu Jesus amado, velho Porque sim Cara Olha, olha a minha skin Vê se não ficou parecido Só tira a cabeça Que a cabeça é minha Então tá, né Essa é a sakura Olha, olha, olha Nota 5, mano Nota 5, velho E o meu Naruto 5 Naruto Kurama, tá Mano Eu fiz o Rasenga na mão Eu fiz como mais coisa O Rasenga na mão O cauda, você só fez a sakura Como? 4 e meio Você só fez a sakura Eu fiz o Rasenga E várias caudas, velho Tá, você é humilde Toma Como? Mano, quem de vocês fez o Rasenga? Ninguém fez o Rasenga Mano, olha o do Rinus O Rinus O Rinus Olha aqui pra mim O Rinus, é sério que você é builder, mano? Não, olha pra mim Olha pra minha skin Olha pra minha skin E responde Você é builder, Rinus Sou Mano, que builder faz isso? Mano, você tá Você tá envergonhando a comunidade de builders, cara Mano Não parece que o voz do bichinho deve estar esbugalhado Mano, calma, velho Não, calma Calma Você é builder, né, Dinus? Dinus Olha aqui, Dinus Você é builder, né, Dinus? Você é filha Não, 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 não Beleza É nóis, galera E o vídeo é esse Valeu, falou E até o próximo Tchau Tchau Tchau, tchau.